Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do Vestibular 2017 da Universidade do Estado de Minas Gerais. Eu vou fazer agora a questão número 17. A questão diz assim. Um estudante dispunha de um espelho côncavo e de uma lente biconvexa de vidro para montar um dispositivo que amplie a imagem de um objeto. Ele, então, montou o dispositivo conforme mostrado na figura, no diagrama. O foco do espelho é F e as lentes são F e F'. O objeto O é representado pela seta. Após a montagem, o estudante observou que era possível visualizar duas imagens. As características dessas imagens são... Então, eu fiz aqui os dois desenhos. Eu peguei esse desenho e reproduzi o desenho aqui duas vezes. O que vai acontecer? A seta, o objeto, vai servir de objeto para lente e vai formar uma imagem aqui. Porém, esse objeto, ao ser refletido por esse espelho, a imagem formada por ele também vai formar uma imagem no espelho, na lente. Então, o que que acontece? A gente vai fazer primeiro a reflexão do objeto no espelho e depois a imagem que ele formar eu vou fazer na lente. E aí eu vou classificar a lente. Para fazer essas reflexões, eu vou utilizar as propriedades da reflexão nos espelhos, que é a mesma das lentes. Que diz assim, todo feixe de luz que passa paralelo ao eixo principal, reflete passando pelo foco. Todo feixe de luz que passa pelo centro de curvatura, reflete voltando pelo centro de curvatura. Ou, todo feixe de luz que incide no vértice, reflete passando pelo vértice. Então, preste atenção. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser pegar a ponta da imagem aqui, do objeto no caso, e vou até o espelho. Beleza? Depois, eu vou pegar daqui e vou passar pelo foco. Agora, eu vou pegar esse aqui e vou até o eixo óptico e com a mesma angulação, eu vou aqui. Aonde eles se cruzam, ocorre a formação da imagem. Então, eu posso dizer que essa aqui é a imagem que vai ser o objeto para essa lente. Então, agora, eu vou fazer a reflexão desse objeto, dessa imagem, para a lente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou paralelo até a lente e passar pelo foco. Depois, eu vou pegar aqui e vou passar pelo eixo óptico. Aonde elas se cruzam, ocorre a formação da imagem. Então, se a gente for reparar em relação à imagem, a imagem 1, ela vai ser o quê? Maior em relação a essa imagem. Então, vamos botar assim. A imagem 1, ela vai ser maior, direita. Como na lente, o objeto e a imagem estão em lados diferentes, ela é real. Beleza? Fiz a primeira imagem formada pela imagem do objeto que estava na frente e foi refletido pelo espelho. Agora, esse objeto, ele vai formar uma imagem aqui também. Como a gente vai fazer isso? A gente vai usar as mesmas propriedades. Vou pegar a ponta do objeto, vou até o espelho, depois vou passar pelo foco. Pego a ponta do objeto e passo pelo centro de curvatura. Aonde elas se cruzam é a formação da imagem. E aí, a gente sabe o quê? Que essa aqui é a imagem 2. Então, classificando a imagem 2, ela vai ser o quê? Objeto de um lado, imagem do outro. Então, ela é real. Em relação ao tamanho, a gente sabe que ela vai ser o quê? Menor, né? Então, ela é menor. E, como ela está apontando para baixo, ela é invertida. Então, quais são as classificações que a gente tem? Deixa eu colocar aqui. I1, ela é maior, direita e real. A imagem I2, ela vai ser menor, invertida e real. Então, vamos lá, agora nas alternativas. I1, real invertida. Ó, real invertida já está errado. Então, a letra A está errada. Real, direita maior. Real, direita maior. Beleza. A real invertida menor. Real invertida menor. Beleza. Resposta, letra B. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço. Beijos. Beijos.